Tira agora! Tira daqui! Eu não vou tirar! Agora eu vou! Eu também vou! Dá pra ele tirar! Eu não vou tirar! Quem vai tirar? Tem a porta do chão! Tira! Vou deixar ele ali dentro! Ah, você não vai pegar mais nenhum! Já pegou certo! Esse tirar daí! Esse é diferente! Tira! 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 Eu também tenho nojo! Tira pra mim! Tchau! Você é meu irmão querido! Akerim sabe te! Tchau! Tira! Eu tiro! Eu sei tirar! Tira! Tchau! Ah! Desculpa! Eu tenho até medo de segurar o beijo! Segura! Tira! 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 Tá! Tira! 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 Me senti! Tirauda! Pegou três! 1...